Vim na mídia Eu lhe ameacei, mas não levei nenhuma carteira. Eu quero a minha carteira, porque tem documentos importantes. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Lei, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Zingo. Trazemos para si dois casos que o vão ajudar a conhecer melhor os seus direitos e deveres. No primeiro caso de hoje, o nosso litigante diz que o jogo desafia a lógica da justiça. Vamos conhecer melhor essa história com Álvaro e Diogo. Está aberta a audiência. Ora, para esta audiência, tenho aqui, do meu lado direito, o Sr. Álvaro Sebenta. Sim. É o seu nome? Sim, é o meu nome. Que traz ao tribunal o Sr. Diogo... Caveira, certo? Diogo Caveira. Caveira mesmo? Sim, Caveira, certo. Diogo Caveira. Sr. Álvaro. Sim. Então, porquê que traz o Sr. Diogo Caveira ao tribunal? Conte-nos lá o seu caso. Eu trago o Sr. Diogo Caveira ao tribunal. Era numa tarde de domingo, num fim de semana. Estava saindo do comboio de Viana, quando o Sr. Diogo Caveira ameaçou-me com um cabo... Você de onde é que vinha? Desculpe lá, antes de chegar aí a essa parte. Você saiu do comboio? De onde é que vinha? De Viana. E o que é que tinha andado a fazer? Estava lá a fazer alguns trabalhos. Que tipo de trabalho? Prestação de serviço. Prestação de serviço. Diz-se aqui que você é um carteirista. Sim. Sabe o que é um carteirista, né? Sim, sim. Aqueles que andam ali a mexer no bolso das pessoas, é? Sim. É isso que você, por vezes, faz no comboio? Sim, por vezes, tenho feito este ato. Já há muito tempo, né? Há muito tempo, não. Pois, mas agora pode seguir. Diga lá, o que é que aconteceu, então? Estava saindo com o molho de Viana, indo para casa, quando o senhor Diogo Caveira me ameaçou com um cabo de martelo, dizendo que é pistola. Um cabo de martelo? Sim, um cabo de martelo. Cabo, assim? Sim. Eu tolho o cabo às costas? Sim. Ele estava atrás de mim. E você pensou que era? Uma pistola. Uma pistola. Sim. E ele me pediu todos os meus pertences. Ele me ameaçou e eu, sendo humano, com medo, dei todos os meus pertences para ele. Entre os quais entregou também a carteira, não é? Sim, entregou também a carteira. Sim. Foi-se o motivo que eu trouxe o senhor Diogo aqui. Ele não quer fazer a devolução da carteira. Você quer a restituição da sua carteira. Sim. E é por essa razão que traz o senhor Diogo Caveira. O Diogo, não é? O Diogo é tribunal. Então, mas isto quer dizer que, afinal de contas, você conseguiu localizar o Diogo. Sim. Ele, como já ter feito essa prática ou este ato... Você já sabia mais ou menos quem era ele, não é? Sim, me avistava com ele. Estava já no seu radar. Sim. Sabia que aquele indivíduo andava a fazer ali... Sim. ...coisinhas na estação. Sim, fazia aí coisas. Sim. Na estação. Mas olha, diga-me lá uma coisa. Portanto, você também não é propriamente um inocente, não é? Sim, sim, eu tenho. E se calhar esta coisa, esta carteira que você teve de entregar ao Diogo também era palmada. É uma carteira que tinha sido palmada, não é? Tinha sido retirada a alguém. Sim, digamos assim. Então, você tem a petulância de vir até ao tribunal, sabendo que também anda metido neste jogo de palmar carteiras dos passageiros? É que, juiz, na minha carteira tinha documentos importantes. Aquela carteira não era palmada? Não tinha sido desviada ou retirada ou furtada de alguém? Não, não era... Era mesmo a sua? Sim, era a minha carteira. Naquele dia era a sua? Sim. Ah, muito bem. Porque se tratasse de uma carteira furtada, então teríamos de dizer que ladrão que rouba ladrão, hã? Sim. Tem 100 anos de perdão, mas não é o seu caso. Não, não é o meu caso. Definitivamente. Bom, vamos lá ver o que é que o... Aqui o senhor... O senhor Diogo Caveira. Caveira, este nome é bem sugestivo, não é? Caveira, em termos de gíria, de calão, Caveira. Caveira é o quê? O esqueleto humano, a cabeça do esqueleto humano. Pois, mas antigamente, os gatunos também eram designados por Caveira, salvo é o Caveira. Olha, vem ali o Caveira, aquele indivíduo é um grande Caveira, quer dizer que... Só na gíria. É na gíria, não é? Sim, só gíria, nada... Mas o só nome mesmo é Caveira, não é? Diogo Caveira. Exatamente. Então, o que é que tem a dizer o senhor Diogo Caveira? Estão aqui os factos narrados pelo Álvaro Sebenta. E a questão que lhe coloco é esta. Comunga da versão dos factos aqui narrados ou tem uma versão diferente? Até um certo ponto, sim. Então vamos lá. Sim. Perceber a partir de que ponto é que vai o seu sim e a partir de que outro ponto começa o não. Exatamente. Eu estava no fim de semana a trabalhar, posso dizer isto, na linha-feira de Viana. Diz-se o senhor aqui, o senhor Álvaro Sebenta, que é alguém que eu me avisto sempre com ele. Nós praticamente convivemos, às vezes. E ele está aqui a falar que só me veja de vez em quando. Mas várias vezes já ficamos juntos. Está aqui ele, não sei se está a mentir porquê. Ele a disse, eu vejo que ele estava um pouco apressado. E eu pego o martelo que estava comigo, eu estava a brincar com ele. Porque muitas vezes nós temos essa prática. Porque não tem um dinheiro, meu amigo está aqui. Eu puxo o martelo e meto nas costas dele. Ele fala, dá tudo o que você tem. Eu não nego que lhe ameaceie. Até esse ponto ele tem razão, sim, senhor juiz. Mas onde ele está a mentir, é sobre a carteira. Porque naquele momento, eu não vi nenhuma carteira. Eu não vi nenhuma carteira naquele momento. E eu não sei com que cara de pau que esse senhor me traz até aqui. Porque esse é um assunto que podíamos resolver como cavalheiros. Ele próprio sabe como é que nós resolvemos as coisas, senhor juiz. Não tem porquê ele vir aqui e começar a falar das coisas. Você próprio sabe, não sei se está, não sei se porquê. Aqui na narração dos factos, é melhor falar comigo. Depois eu dou-vos a oportunidade de trocar em mimos, se for esse o caso. Mas diga-me lá. Você tirou-lhe a carteira ou não? Porque o que eu tenho aqui é que você tirou a carteira. Ao Álvaro, ao Álvaro Sebenta. A carteira também não era dele, vixe. Ah, mas tirou uma carteira. Sim, mas não era dele. Essa é uma presunção sua, não é? Você diz que a carteira não era dele. Exatamente. Então, mas não era dele por quê? O que é que o leva a presumir que a carteira não era dele? Não teria fotografia dele, tem fotografia de outra pessoa. Eu, na minha carteira, não tenho fotografias minhas. Você, na sua carteira, tem fotografias suas? Sim, todo documento, pelo menos um bilhete ou uma cópia do bilhete que identifica. É o bilhete, não é fotografia. Exatamente. Bilhete é mais do que uma fotografia. Na carteira tem o documento de outra pessoa, não tem o documento de outra pessoa. Exatamente. Pois, mas podia perfeitamente ser uma pessoa que pedira ao Sr. Sebenta para tratar de um assunto, olha, está aqui o meu bilhete de identidade, vá a repartição Y ou X e trate-me deste assunto. Sinceramente. E o bilhete, espera aí, o bilhete estaria na carteira dele, não é verdade? Exatamente. E o facto de termos na nossa carteira um documento que não é nosso, não leva a concluir que se está necessariamente perante uma carteira furtada. Exatamente. Só que... Se eu encontrar um documento estranho na sua carteira, posso partir daí e dizer automaticamente, olha, você furtou ou roubou esta carteira? Se o juiz conhece as minhas andanças, o juiz pode tirar só as conclusões. E eu conheço ele, eu sei que ele também... Mas isso são inferências que se tiram, não é? Portanto, aí não há juízos de certeza. Exatamente. Agora, para ter um juízo de certeza, para você de forma categórica vir a terreiro e dizer não, havia lá uma fotografia de outra pessoa, portanto, um documento com uma foto de outra pessoa, portanto, ele também roubou ou furtou, isto é, fazer aqui juízos temerários, temerários. O que eu encontrei lá também, não tem nada dele, tem bilhete, cartão de munícipe de outra pessoa. O facto é que você encostou então o cabo do martelo e acabou por ficar com essa carteira, não é? Sim, até ali... Até aí é verdade. É verdade. Até aí é verdade. Sim. E você que já acha que está mesmo bem assim, não é? Não. Não me diga que o tal trabalho que você diz que faz ali na estação ou ao longo do caminho de ferro é este. É o de surripiar carteira. Não, não, eu não faço isso, juiz. O que é que faz? Eu não faço isso, a tira os ferros. Ah, tira o ferro, que ainda é mais grave. Bom, esse é um problema ainda muito mais grave. Isso de tirar ferros e depois vender para empresas, etc, etc. Isso ainda é muito mais grave. Nem queremos ir por aí, porque se for por aí, você já não vai sair mais daqui. Hã? Sim. Você já não vai sair mais daqui. Isto é muito grave. É muito grave. Tirar a linha férrea, os parafusos, isto é gravíssimo. Não, eu não tiro o ferro da área. Os ferros que ficam pelo chão, eu apanho. Não, 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 não tiro ali. Estava a ver que você estava a morrer já pela boca, hã? Não, ali não. Tipo peixe, não é? Eu posso até apanhar. Isso de falar muito, eu já notei que você fala muito. Isso de falar muito mesmo é que faz com que eu possa morrer pela boca. Não, não vamos chegar até esse extremo, juiz. Não vamos chegar. Não. Tem mais algo a acrescentar? Diga. Sim, tenho. É que o senhor está aqui a mentir. Eu estou a mentir. A carteira era minha. Tinha documentos meus. Eu estou a mentir. Você sabe. Eu estou a mentir. Tens a mentir, senhor. Tens a mentir, senhor. Tens a mentir, senhor. Eu te entreguei a minha carteira. Me entregaste ou te recebi? Tens a minha carteira. Me entregaste ou te recebi? Você me assaltou, senhor? Espera, me entregaste ou te recebi? Eu fui assaltado por ti. E como é que deve falar que me entregaste? Está aí falando à toa. Senhor. Mas também diga-me lá uma coisa. Sim? Nós temos que ser um bocado competentes, mesmo quando somos assaltados. Então você é assaltado, não verifica se é um cabo de um martelo ou se é uma arma? Entrega a carteira, sim? Ele tem visão. Juiz, o senhor aqui veio correr por trás de mim. Não me chama de senhor. Você não virou depois? Não viu ser a mesma arma? Não deu para virar? Ou era um martelo? Ele posicionou o cabo de um martelo atrás de mim e disse que isso é um assalto. Dá todos os seus pertences. Pois, mas você se calhar devia ter sentido melhor o toque do martelo para perceber se realmente estava ali perante um real assalto, perante uma arma. No momento... Ou se era um pedaço de madeira. É boelo. Assim você... Olha, isso não admito aqui neste tribunal. Hã? Está a perceber? Esses insultos, não. Portanto, devia ser um bocado mais diligente, não é? Hã? Sim. Pronto, vamos suspender a audiência para depois regressarmos com uma solução para este problema que opõe os dois. Está suspensa a audiência. Já ouvimos o Álvaro e o Diogo. Enquanto o juiz se retirou para deliberar o caso, vou saber qual é a opinião da minha plateia. O que é que a senhora acha do comportamento do senhor Álvaro? O senhor Álvaro é que está de azul. Azul escuro. É admissível, porque ele não tinha como saber se é uma arma ou um martelo, porque o senhor chegou por trás e colocou... O senhor Diogo? O senhor, o que é que acha destes casos? Eu acho que o senhor Álvaro não podia trazer aqui o senhor Caveira, porque eles fazem a mesma ação. O senhor Caveira, acho que pensou mais rápido que o senhor Álvaro e fez o que eles fazem de melhor, né? Tenho, mas também tem um documento que identifica que a carteira é minha, porque suponhamos que eu sofra um acidente, ou o senhor Álvaro sofreu um acidente. Tendo carteira sem nenhum documento dele, como é que vai ser? Fica complicado identificar, então a carteira mesmo não era do senhor Álvaro e o senhor Caveira, né? Porque o senhor Diogo acho que tem razão. Mas a questão aqui não é de quem é a carteira. A questão aqui é que o senhor Diogo tirou a carteira do senhor Álvaro, ameaçou o senhor Álvaro e recebeu-lhe a carteira. Os dois fazem a mesma prática, não é? Então, os dois se conhecem. É a sua opinião, não é? Não tem como. Ah, senhora, o que é que acha do comportamento do senhor Diogo? Na minha humilde opinião, o senhor Caveira, digo que não tem razão, ou seja, os dois, os dois não têm razão, porque não tem lógica nem do senhor Caveira, nem do senhor Diogo, principalmente a atitude que o senhor Diogo tomou de vir cá para expor este caso, para expor o caso ao tribunal. Não tem lógica, porque a senhora, se fosse assaltada, não reagiria da mesma forma? Não, eu tinha que pôr a mão na consciência, sabendo que eu também faço a mesma prática, porque não tem lógica. Então, perdoava a sua colega de profissão? Sim, sim. Mas, senhora, não está faltando a prática deste jeito? Realmente. Eu perdoaria, porque nós praticamos, nós fizemos a mesma prática, porque tu ficas ali apontando o dedo para o outro e você esquece que os quatro dedos estão a apontar para ti. Não, senhora, eu não faço deste jeito. Sim. E qual é o jeito que o senhor faz, senhor Álvaro? Eu furto as carteiras, estão distraídos e puxo. Furto as carteiras, mas agora, eu tenho uma questão ao senhor Diogo. Você sabe que você sempre faz isso, mas a senhora é da opinião de que... Os dois não têm razão, até que se fosse por mim, os dois iriam mesmo para a prisão, porque eles fazem uma prática que não é aceitável à sociedade. Ou seja, eles estão a prejudicar a sociedade. Senhor Diogo, senhora, há mais um minuto. Eles estão a prejudicar a sociedade. E neste caso, como ladrão que eles são, o lugar de ladrão é na prisão, não fora da prisão. Obrigada. Ô, senhora, o que é que acha deste caso? Eu acho que é aquele velho ditado de que ladrão não gosta que lhe roubam, o gatuno não gosta que lhe roubam. Então, eu diria que ambos os dois sujeitos aqui presentes estão errados, porque os dois sabem que fazem isso, e o senhor Álvaro, que trouxe o senhor Diogo aqui no tribunal, não tinha razão para fazer isso, porque até pelos fatos que eu vi, a carteira era roubada. Ou seja, ele roubou algo, que também lhe foi roubado logo de seguida. Então, vir até aqui no tribunal seria, se pôr diretamente na cadeia. Muito obrigado. É muita petulância, não é? Não tomou uma batitude. E os senhores, o que é que acham deste caso? Bem, eu acho que o senhor Caveira não tem razão. Sim, não tem razão. Não tem razão, senhor. Por quê? Não tem razão. Deixa o senhor responder primeiro, e quem faz a pergunta do porquê sou eu. Está bem, senhor Álvaro e senhor Diogo? Sim. Diga. Bem, porque uma vez que ele diz que são amigos e, tipo, brinca desse jeito, é complicado. O que eu acho até, os dois tinham que se resolver fora, porque dizem que assunto de rua, tipo do caso do crime, é resolver fora e não levar até aqui. Mas não tem como resolver um assunto destes na rua, porque existe lei, existe justiça. Certo. E não é injustiça com as próprias mãos. Na rua, o senhor deve estar a sugerir isto. E não pode ser desta forma. Sim, sim. Está bem? Está fazendo a devolução da minha carteira. Mas, os dois, os dois se conhecem. Sim. E, tipo, praticam a mesma ação e fica meio que complicado levar até esse extremo. Mas desse jeito não. Eles têm como resolver só conversando, tipo, ver uma solução ou depois, é pá, um dá um jeito de poder pagar o outro. É pá, tanto que se resolvem com bebidas e tal. São as coisas que eles costumam fazer. É a sua opinião. Sim, sim. Mas, infelizmente, eles não conseguiram resolver desta forma. Obrigada. Eu não resolvo desse jeito. Obrigada, senhor Diogo e senhor Álvaro. Acabamos, então, de ouvir a opinião da nossa plateia. Você em casa já sabe, se quiser ver as suas histórias analisadas aqui no nosso tribunal, basta enviá-las para o nosso e-mail, horadalei.tvzimbo.com. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e não saia daí. Tomem os vossos assentos, por favor. Está reaberta a audiência. Neste caso, Álvaro provavelmente terá retirado a carteira a alguém, mas nada ficou provado. Não é pelo facto de a carteira em que estão conter documentos com fotografias de outras pessoas que iremos partir daí para presumir que a carteira é doutrem e que terá sido furtada ou roubada. Portanto, não ficou provado que a carteira não era de Álvaro. O que ficou mesmo provado foi o esmulho protagonizado por Diogo e aqui vamos abstrair, repito, vamos abstrair do lado penal da questão para nos focarmos apenas no plano do direito civil. Portanto, Diogo não pode ter adquirido a propriedade da carteira quando esbulhou Álvaro. Mas, ao esbulhar Álvaro, Diogo tornou-se então possuidor da carteira. A carteira passou a estar em seu poder, na sua posse. E vamos resolver a questão. Não por via da propriedade, por via do direito de propriedade, perguntando quem é o proprietário, mas por via da posse. É o caminho que temos aqui. Quanto à aquisição da posse, dissemos já que Diogo tornou-se possuidor da carteira por tradição material da coisa. Portanto, a coisa passou para a sua esfera. Isto em senda ou em linha com o artigo 1263, a linha B, do Código Civil. Quanto aos caracteres ou as características da posse de Diogo, ela é uma posse violenta. Para obtê-la, Diogo usou adequação física, nos termos do artigo 255 do Código Civil. Isto por força do artigo 1261, nº 2, também do Código Civil. Portanto, Álvaro foi ilicitamente ameaçado, na sua pessoa, por Diogo, com o fim de obter do mesmo a tradição da carteira, a entrega. Quando se fala em tradição, estamos a falar na entrega da carteira. E não nas nossas tradições, o batuque, a marimba, etc., etc. A ameaça causou medo, o medo que, por sua vez, teve como consequência a entrega da carteira. Álvaro intentou a ação judicial, nos termos da qual é pedida a restituição da carteira a Diogo. Apesar de Álvaro parecer não ser o proprietário da carteira, e dissemos já que não há aqui grandes elementos em termos probatórios para sustentar isto, ele, Álvaro, beneficia da presunção fundada na posse de que é titular do direito. Portanto, quem tem a posse, em princípio, presume-se que é o titular do direito. Isto, por força do artigo 1268, nº 1 do Código Civil. O facto é que, se o pedido de restituição da carteira tiver tido origem numa ação possessória, portanto, é a ação que aqui se intenta, teremos, então, um conflito de posses. Isto é, a posse de Álvaro de um lado e a posse de Diogo do outro lado. Como a posse de Álvaro não tem mais de um ano, este só poderia ser restituído se tivesse uma melhor posse. Isto em linha com o artigo 1278, nº 2, inifina, do Código Civil. Perceitua o nº 3 do artigo 1278 do Código Civil como critério de determinação da melhor posse a que for titulada, e na falta de título, a mais antiga. Do confronto entre a posse de Álvaro com a de Diogo, a primeira é a mais antiga, relativamente à segunda. Presume-se que assim seja. Nestes termos, este tribunal declara que a melhor posse é a posse de Álvaro, e não a de Diogo, pelo que a carteira deve ser restituída a Álvaro. Exatamente, não porque aqui ficou claro quem era o proprietário da carteira, mas por via do jogo das regras que partem da posse. Da posse de Álvaro e da posse de Diogo. Portanto, a carteira deve ser restituída a Álvaro. E com isto dou por encerrada a audiência. Está encerrada a audiência. Acabamos de ouvir a decisão do juiz. Por favor, Sr. Diogo e Sr. Álvaro. O senhor percebeu o que é que tem que fazer a partir de hoje, certo? Percebi. O que é que tem que fazer? Tem que devolver a carteira ao 70. Ao Sr. Diogo, certo? Não, ao 70, Diogo só. Ao Sr. Álvaro. Sim. E o senhor está satisfeito? Estou muito satisfeito. E uma pergunta para os senhores. Vão continuar com essas práticas? Os senhores são novos, são muito jovens. Eu já não pratico, só lhe parei porque ele estava com muita pressa. Ok, então ficou percebido. Obrigado aos dois, está bem? E chegamos ao fim do primeiro caso. Não saia do seu lugar porque já a seguir vamos falar sobre direito de propriedade. Fique connosco.